Eu vou te ligar pro meu irmão aqui, meu E aí, Valdo Chamando E aí, rapaz, beleza? E aí, mano, beleza? Tá pronto Tô aqui no mercado aqui, véi Ah, sim, então vai comprar um Cadboy, meu Ah, tô comprando umas cachaça aqui pra nós tomar hoje Eu tô aqui no verão, mano Eu tô aqui, pô Oi, aí, mano, beleza? Coisa cara, hein, ó Qual que é o carrelho aí? O carrelho é o seguinte, ó Comprei aqui, ó Comprei aqui um rio Santomé Comprei uma cervejinha Aí sim, hein É o seguinte, ó, tô armado, hein, mano Tô armado Você vai pagar como? Comprei aqui, ó Caralho que sim, mano Ah, tá bom Tchau, tchau.